Mais TV Oferecimento Poel Construções Elétricas Porque com eletricidade não se brinca Cantinho do Doce Adoçando a sua vida Cantinho da Moda A moda que combina com você Brum Design Sua empresa em evidência Provide Produções Eternizando os momentos mais importantes de sua vida Bom dia você que acompanha Mais TV Os professores de Siqueira Campos Assim como todos do Paraná Entraram em greve Ontem dia 24 Promoveram uma carreata no centro da cidade E hoje reunidos aqui No santuário junto com os alunos Estão promovendo uma passeata E a Mais TV vai acompanhar Essa passeata e trará informações A passeata saiu do santuário Do Sr. Bom Jesus da Cana Verde E seguiu pelas principais ruas Do centro da cidade No caminho os participantes cantavam Exibiam cartazes, faixas E uma gravação de áudio Que explicava os motivos da manifestação Caros pais, mães, estudantes e comunidade Nós, professores e funcionários de escola Da Rede Estadual do Paraná Decidimos iniciar uma greve Por tempo indeterminado A partir do dia 23 de abril Porque entendemos que a educação do Paraná Só será de qualidade Quando os professores e funcionários Também foram valorizados E aqui no centro da cidade Logistas e clientes Saem de dentro das lojas Para acompanhar essa passeata E onde falta educação É esse tipo de situação que a gente encontra Além de toda a destruição do telefone público Flagramos também essa placa de sinalização Nesse estado Atos de vandalismo Que vergonham a todos nós E isso reforça a importância do professor bem preparado Pois a cidadania se aprende na escola Ao final da passeata Falei com representantes do movimento Sobre essa mobilização Em Siqueira Campos e no estado Vamos ouvir o que elas disseram Eu estou aqui com a professora Terezinha Que é uma das líderes aqui Do movimento em Siqueira Campos Terezinha, eu queria saber de você Quais os principais pontos Da pauta de reivindicação É, um dos pontos principais É nossos atrasados Porque o governo Nós estamos com várias progressões atrasadas A oratividade, né Que já é lei Já faz anos que já é lei E também para que o governo Cumpra todas as exigências do sindicato Sobre o porte de escolas Dobra de padrão Então nós temos várias reivindicações Que não está avançando Segundo a nossa APP É a primeira vez Dos quatro anos do Beto Richa Que ele sentou com o nosso sindicato Foi no dia 23 Que ele sentou com o nosso grupo Para ouvir na verdade O que nós queremos Porque ele fala Ele dá sinal de que vai atender E chega na hora H Ele pula para trás Então o que nós estamos querendo É que o nosso governador Seja tão sério Quanto foi o Requião para nós Porque o Requião Nós não precisamos fazer greve Ele falava E ele cumpria Com a palavra dele E a gente gostaria também Que os pais de nossos alunos Estivessem do nosso lado Porque nós lutamos Por uma educação de qualidade E até agora Quais foram os avanços Nessas negociações? Então, o primeiro dia Que o nosso governador Beto Richa Sentou com o nosso sindicato Não houve avanço nenhum Porque ele queria dar Esses aumentos para o ano que vem Para o ano que vem Nós já estamos Já faz quase quatro anos Que nós estamos pedindo Para ele Que o nosso sindicato Está em negociação com ele Ele não houve Então me parece Que ontem Ele deu uma contraproposta Mas nós não sabemos ainda Qual foi A fala do nosso sindicato Em relação a essa proposta Que ele fez ontem para o sindicato E a adesão dos profissionais Da educação Como você avalia Aqui em Siqueira Campos E no Paraná? Olha, aqui em Siqueira Campos Nós podemos dizer que 70% Entramos nessa luta Existem alguns professores ainda PSS Que estão sendo ameaçados Pelos núcleos regionais E eles estão morrendo de medo De levar conta Eu tenho dó deles também Porque eles não têm segurança nenhuma Eles não têm nem salário digno Em relação ao nosso salário Que já está em defasagem O salário deles é bem pior Que o nosso ainda Em relação ao estado do Paraná Olha, 85% ontem Já havia aderido a greve Nós estamos achando assim Maravilhosa essa adesão Diz que foi muito emocionante Ontem lá em Curitiba Quando eles avisaram No carro de som Que o nosso interior Que antigamente não entrávamos Estava em peso quase Que a maioria Na luta Foi uma emoção muito grande Lá em Curitiba Diz que foi muito emocionante É isso aí Eu falei com a professora Terezinha Que está aqui Junto com os outros professores Lutando pelos seus direitos Parabéns pelo movimento E vamos aí para ganhar, né? É nós que agradecemos Vocês estar aqui dando cobertura Para o nosso movimento Porque sem a mídia Sem o rádio Sem a TV A gente não faz diferença Então quero mandar um abraço Para todos os professores Da nossa cidade Que foram à luta Que estão à luta conosco Também quero mandar um beijo Grande no coração Para todos os alunos Que estão na luta conosco também Muito obrigada E eu estou também aqui Com a Maria Eunice Que é representante Da Pastoral da Educação Que gostaria também De deixar a sua mensagem Sim A Pastoral da Educação Ela avisa Uma educação de qualidade Em que o professor esteja bem Uma educação À luz do Evangelho Que como diz a música Que nós estávamos cantando Na rua da Alice Brandão Que é na sala de aula Que se forma o cidadão Na sala de aula Que se muda uma nação Na sala de aula Não há idade nem cor Por isso aceite E respeite o nosso professor Isso é o que nós pedimos E solicitamos Ao nosso excelentíssimo governador E a sua equipe Que nos respeite Que mantenha Toda a classe Toda a categoria O que já está conquistado Nós não estamos pedindo mais Mas pedimos Que respeite O que já está conquistado A todos nós Obrigada É isso aí Essa é a professora Maria Eunice Que também está lutando Pelos seus direitos Mais TV Oferecimento Poel Construções Elétricas Porque com eletricidade Não se brinca Cantinho do Doce Adoçando a sua vida Cantinho da Moda A moda que combina com você Brum Design Sua empresa em evidência Provide Produções Eternizando os momentos Mais importantes de sua vida Eternizando os momentos